Nothing more for you Onde não quer tirar foto Onde o Muzinho não podia fazer selfie Tinha que ser do jeito dele E os caras dele que querem tirar foto Já tá ficando chato isso, né amiga? Já tá complicado É uma falta de respeito para os profissionais da imprensa Quando começa a carreira procura quem? A imprensa, o rádio, a TV Quando consegue conquistar a fama O que que fazem? Mirar as costas Tem gente muito frustrada Isso é decepcionante Eu também concordo com você Mas a gente vai tentar colocar pro povo A realidade dos bastidores dos artigos Porque no ponto isso é uma coisa Aqui isso é outra também Exatamente Vou falar uma coisa pra você A pessoa que eu achei que seria assim Com falta de humildade Seria a Paula Fernandes E ela surpreendeu Se surpreendeu, né? Foi maravilhosa E agora a pessoa que eu achei que seria Um pouco mais humilde Mas não é Aí virou as costas pra gente Que é o Luan Santana Exato Foi o que eu falei no meu Instagram Muitas pessoas se surpreenderam Falavam um monte de coisa Mas é, a Paula Fernandes Ah, mudou Então ela mudou As pessoas não podem rever seu conceito E mudar Acho que isso aconteceu na Paula Fernandes, né amiga? Exatamente Ela mudou Agora vamos ver Vamos esperar o tempo, né? O que ele vai falar pra ele Exatamente Obrigado, Patrícia Atrativa FM É isso aí Tamo junto Tamo aqui com a Dilson Que acabou de ganhar essa moto Zero quilômetro aqui Como segundo colocado Na quinto a décima sexta de quadro No rodeio que teve aqui Acabou de sair do pó Como é que é pra você, Dilson? Ganhar essa moto zero quilômetro E conta um pouco da sua história Ah, pra mim é muito bom Pra mim É minha carreira, né? Vai me ajudar muito Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus E todas as pessoas que me dão a força Porque sem eles a gente não consegue, né? Eu sou um cara dedicado Eu gosto de fazer isso E vou atrás de meus sonhos Gosto de treinar E vou atrás E graças a Deus Essa é a terceira moto que eu ganho De onde que você é? Como que você começou no mundo do rodeio? Sou lá da cidade de Tangará Saí lá do meio da molecada Foi brincando, brincando Foi pegando gosto Fui gostando E graças a Deus Eu sou um profissional Parabéns a Dilson Sucesso Que veio mais moto Mais carro zero quilômetro Você realmente arrebentou a boca do balão Muito obrigado Deus abençoe É isso aí O segundo colocado Ganhou essa moto zero quilômetro Grande a Dilson Parabéns meu parceiro Vamos aqui com o Vinícius E com a Dilson Vinícius que foi o primeiro colocado No rodeio aqui da Espargo 2024 Da quinto agésima Acesse Espargo Qual que é a emoção Vinícius De você estar levando esse carro Zero quilômetro pra casa? Felicidade demais Estar ganhando um carro Na capital do meu estado Tenho que agradecer muito a Deus Nosso aparecido E muita felicidade Não tem explicação pra isso Conta a sua história De onde que você é Como que você começou no rodeio? Eu sou de Dom Aquino Mato Grosso Mato Grosso Esse tá sendo o segundo carro Que eu ganho Tenho cinco motos no currículo E vamos atrás de mais aí Então você incentiva Outras pessoas também A participar desses eventos Porque dá pra ter realmente um lucro Dá pra ter uma renda boa Dá pra ganhar um bom frame Pelo profissional de rodeio sim Pra ser cowboy de rodeio Tem que ser profissional Tem que levar a sério Porque se não levar a sério Não me dá conta não Nothin' more for you E aí E aí Obrigado.